A abertura do evento Minas Mais Café dentro do Festival de Inverno contou com uma exposição fotográfica e intervenção visual no box cultural do mercado municipal. Houve também um bate-papo entre produtoras de café da região para troca de experiências. Na programação também teve discotecagem, degustação de cafés de sensoriais diferentes e degustação de quitutes à base de café. As organizadoras afirmaram que esta é uma das primeiras de muitas nações desse projeto. O Minas Mais Café vem para trazer o protagonismo das mulheres na cultura do café. Então a ideia é que a gente olhe para essas mulheres que têm um trabalho dentro da cultura do café que também são valorizadas e que também são importantes para que o café chegue até as nossas casas. Então existem inúmeras outras maneiras de trabalhar com café que vão desde a produção, a colheita, passando pela pesquisa, pela ciência e vai até o barismo, as pessoas, as mulheres que provam café, quem é jornalista, que estuda sobre café também, que divulga nosso trabalho. Então essa ideia do Minas Mais Café vem exatamente fazer essa relação de mostrar as minas do café nas Minas Gerais. É um cafezinho que todo mundo gosta, né? Ainda mais aqui em Minas e a gente está esperando todo mundo para vir aqui apreciar e conhecer as mulheres que estão por trás do café. Nós estamos dando vida a uma ideia que tem o propósito de trazer um olhar para o trabalho das mulheres na produção do café. Nós que estamos aqui numa região que tem os cafés especiais vulcânicos, a gente quer dar vida para isso, ressignificando o trabalho dessas mulheres que vão desde a colheita, da plantação, do trabalho na roça, até a pesquisa, empreendimentos relacionados ao café, o artesanato. Então a gente fala um pouquinho de tudo. Estou prestigiando o evento da minha amiga Sandra Ribeiro, esse projeto maravilhoso, café incrível, com essa discotecagem maravilhosa da Isa de Bob, a gente não pode deixar de conferir. E esse é um projeto muito legal, feito por mulheres, produzido e criado por mulheres e mostrando essa força feminina dentro do mercado do café. Então a gente consegue ver a cultura dentro da gastronomia mineira também.